Música Achou que ia ser só eu, Jordan, nesse programa hoje? Não! O nosso diretor pensa em tudo, entendeu? Na Amandinha de baixo! Vamos, vamos, recupera esse fôlego, boa tarde Amandinha! Boa tarde Patrícia, tudo bom? Tudo bem minha linda, eu estou de borboletinha, estou na cozinha fazendo chocolate e você? E eu sou o morcego, somos duas voadoras, voadeiras, isso aí! Uma noturna, entendeu? A outra diurna e é uma loucura, olha só que maravilha, eles não perdem nada, eles não deixam passar nada aqui, entendeu? Eu estou tendo que cuidar com o look, não salva um lá dentro Patrícia, naquela salinha lá não salva um! Vou ter que rezar por eles! Vou rezar, e vai ter que ser forte, vai ter que quase ser uma sessão de descarrego ali naquela salinha ali, mas enfim, vamos continuar trabalhando né, que a gente tem que justificar o salário, vai! Isso! Vamos lá, deixa eu ver aqui, porque me desconcentrei, nem sei o que eu tenho que falar mais agora! Doro! Vou começar com a Boca Rosa, que é a Bianca Andrade, ela na semana passada ela sofreu um acidente de carro, então estava no carro ela, o bebê dela e a babá, então ela sofreu um acidente e daí todo mundo se assustou muito com a situação, enfim, ela foi internada, todos eles foram né, tipo a criança e a ela e a babá, depois isso foi no Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro que foi o acidente, aí depois elas foram transferidos para um hospital de São Paulo, mas já no domingo receberam alta, então a criança estava de boa, elas duas que se machucaram um pouco mais, mas já receberam alta também e agora está todo mundo bem. Ai que bom! E ela disse que o que salvou a criança no caso foi a cadeirinha, então ela evidenciou muito isso, porque ela e a babá se machucaram um pouco e a criança intacta por conta da cadeirinha. Que bom viu, isso é a importância de usar a cadeirinha viu gente, muito importante, nada de criança no colo, ah mas eu só vou até ali, não, importante. Põe na cadeirinha, põe o cinto corretamente, tem as idades né, agora a nossa por exemplo está com a cadeirinha virada para trás, digamos assim né, que é meses, então conforme vai indo você vai vendo as informações do fabricante, vai virando a cadeirinha, assento, você acha que a criança, não mas já está com 5 anos, não, tem os assentos de elevação, tem as cadeirinhas próprias, vamos certinho aí para a gente preservar as nossas crianças. Seguindo! Próxima, já quero avisar o diretor para ele já posicionar a câmera, porque vai ter que mostrar a donzela ali, nós vamos falar do Neymar agora, mas não é nada demais, eu chego aqui e o Ademar já começa com um show, o que você vai falar do Neymar hoje? Hoje é só um comentário suave, o Neymar ele recentemente se machucou e ele fez uma cirurgia e ele, ele está bem Ademar, calma, não precisa ficar assim, ele está bem, o está se recuperando agora, ele recebeu alta também neste final de semana, tudo aconteceu nesse domingo, né? Ele recebeu alta e ele postou então algumas fotos com a nenenzinha, a Mavi. Ah, nasceu? Meu Deus, Patrícia! Ih, eu acho que a gente até falou sobre aqui. A gente falou sobre que ela tinha nascido? Patrícia, eu sou um sim, você não presta, Deus, eu e nem. Eu presto, mas é que, gente, eu estou amamentando. Com licença, eu tenho essa licença poética agora. Tudo é isso agora. Não, eu tenho essa licença poética, nasceu, que lindinho. É, nasceu, está fazendo quase aniversário já. Estou vendo só? Enfim. Tá, vai. Enfim, ele postou essas fotos e todo mundo muito feliz, comentando, ó, que gracinha, enfim. Então vamos, vamos. Quando que ele volta para o campo? Vai demorar, né, que agora você acabou de sair da cirurgia, tem que se recuperar, fazer fisioterapia, fazer tratamento, etc. Depois do carnaval, diretor? Coitado daquele time que comprou ele, né? Gastou quantos balaios de milhão lá? E deu um cara... Não, venenoso, não, para. Não, perdão, Neymar. Mas é, fica, né, fica aí com a família, curte a família, não é veneno, não, jamais. Você está só comentando. Jamais, só estou comentando os fatos. Seguindo. Próximo, agora esse aqui é delicadinho. Bruno De Luca e o Kaique Brito. Então agora o que aconteceu? O Kaique Brito, a gente comentou semana passada que ele está se recuperando, está fazendo fisioterapia lá e tudo mais, hidroterapia e tudo mais que tem que fazer, está se recuperando. Pela primeira vez o Bruno De Luca se manifestou sobre o caso, ele falou, então, tipo, a versão dele do que aconteceu. Então diz ele que eles eram amigos de muito tempo, mas depois que as famílias se mudaram, eles, tipo, não se viam com tanta frequência e daí, quando aconteceu ali no final de semana que aconteceu o acidente, eles tinham saído para se encontrar, fazia muito tempo que eles não se viam, acabaram se empolgando, beberam um pouco além da conta e tudo aconteceu. Então ele estava sendo acusado de não ter prestado socorro, de ter saído do local, então o que ele disse que aconteceu? Ele está fazendo acompanhamento médico, psiquiátrico, então a equipe médica ali disse que ele teve um processo ali traumático, ele entrou em um estado de choque na hora do acidente e isso fez com que ele tivesse uma amnésia. Então isso, isso, essa amnésia fez com que ele simplesmente esquecesse tudo, tudo que aconteceu. Tanto que no outro dia, quando ele acordou, no dia seguinte, ele não lembrava de nada, ele levantou, ele tinha que pegar o avião para São Paulo porque ele tinha um trabalho agendado e ele foi. E daí ele não estava conseguindo contato com o Kaique e daí ele falou conversando com a família, né, aí ele descobriu o que tinha acontecido, ele cancelou o trabalho que ele tinha que fazer em São Paulo para voltar, disse que ficou em contato com a família o tempo todo durante a internação, acompanhou todo o processo e ele conversa ali diariamente com o Kaique, com a família e que está tudo bem, ele disse que a própria família em momento algum duvidou, que ele, tipo, ah não, eu larguei ele lá porque eu não queria, ou fugir, não, a família desde o início sempre acredita nele. É, porque é muito estranho, né, ele, amigo e tal, fazer uma situação assim, que a princípio, ah, porque eles beberam e tal, ele quis sair da cena, mas ele não estava dirigindo, né, geralmente quando acontece assim, que se a pessoa está dirigindo e tal, dá uma fugidinha e daí você fala, ah, porque estava, né, e tal. Mas eu vi algumas imagens que divulgaram umas imagens novas, eles estavam trançando as pernas, amando no céu. Então assim, não é difícil que o menino tenha tido um colapso ali, um negócio mesmo. Um choque, né, com a cena em si e daí contando todo o estado que eles estavam também, muita coisa, não tem como saber, né, mas enfim, ele falou que ele está fazendo acompanhamento psiquiátrico, psicólogo, psiquiátrico, tomando medicamento, tudo, enfim, para tratar isso, porque foi um trauma para todo mundo, inclusive para ele que viu a cena. É, e que agora está respondendo, né, tipo, porque iniciou-se o processo, até arquivar, arquivar esse processo ou não, enfim, o que vai acontecer, ele está respondendo perante à justiça também. Exato, muita água para correr embaixo da ponte ainda. E a, segue. Próximo assunto, recordando, lembrando, então, neste, no dia 5 agora, fez dois anos da morte da Marília Mendonça. Oh, meu Deus. Então, foi marcado, aí a data foi marcada por diversas homenagens à cantora, a tudo que ela construiu, inclusive o pessoal falando sobre os recordes, que ela bateu números de acesso, de música, de clipes, de tudo, principalmente depois da morte, foi um boom, e ela, mesmo tendo infelizmente, né, falecido tão jovem, ela foi um marco para a sofrência. É. Então, ela é e sempre vai ser esse exemplo ali, esse marco para esse estilo musical, principalmente. Então, foi um final de semana ele marcado por muitas homenagens de famosos, da família, de amigos, enfim, por conta deste dois anos desde o acidente. Ela é uma linda, né? Gente do céu, ela é uma linda, né? E a gente vê, assim, que muitas mulheres do sertanejo se encorajaram depois de Marília Mendonça, né? Exato. Tiveram aquela coragem de botar a cara a tapa, de ir para os palcos, de cantar, de fazer a sofrência acontecer, graças a ela que deu essa abertura. Então, que Deus a tenha, né? Seguindo? Seguindo nossa próxima, a gente comentou, inclusive, semana passada também do falecimento do Matthew Perry, que é o ator que fazia, o Chandler, na série Friends. Então, o enterro ali, o funeral, foi uma cerimônia mais íntima para a família, para os amigos e tudo mais, ele foi enterrado num cemitério que fica em frente aos estúdios Warner, que é onde foi gravada a série Friends. Então, o enterro foi nesse cemitério, tem muitos outros famosos lá, Michael Jackson, inclusive, tem vários famosos que estão enterrados neste mesmo cemitério. E mesmo a cerimônia tendo sido algo mais fechado, mais íntimo, só para a família, para os amigos e tudo mais, reza a lenda que estão planejando construir lá um memorial para ele. Olha só! Então, mas assim, com foco no personagem Chandler, que foi o que consagrou ele. Aí eu estava pensando. Você estava pensando o quê? Eu penso, tem hora que eu penso. Vai, conta. Claro, o Chandler, ele foi o personagem mais absurdo, assim, que ele fez, o mais marcante, que todo mundo ama. Cara, o Chandler é o favorito de muita gente que gosta de Friends. Então, de muita gente que, inclusive, o meu personagem favorito era o Chandler. Mas o Matthew, ele não gostava muito de que a imagem dele estivesse unicamente associada da série. Então, ele falava muito, inclusive no livro dele, ele falava muito sobre isso, que ele não, ele queria ser lembrado por ser uma pessoa que ajudava as outras pessoas, que levava alegria, ajudava de alguma forma as pessoas a serem mais felizes, mas não colocar isso diretamente, unicamente ligado ao personagem da série Friends. Então, divide, divide... Agora, o memorial, né? Exato. Focado ali no Friends. Enfim, vamos lá. Enfim, quando abrir, a gente debate mais um pouco sobre isso, quando abrir o memorial. E a gente vê como é que ficou. Se a gente aceita. Se a gente aprova. Próximo. A Lolita. Ficou sabendo? Porque a Lolita, infelizmente, faleceu também. Ah, sim. Faleceu também. Então, foi no domingo agora, né? A atriz, cantora, apresentadora. Ela morreu aos 94 anos. Morreu agora, então, nesse dia 5 de novembro, né? Ontem. Gerou ali muita comoção, porque ela era uma das pioneiras da televisão. Então, muita comoção entre os famosos, os familiares, amigos, enfim. Todo mundo gerou uma certa repercussão aí, o falecimento da Lolita. Mas, né? 94 anos aí, muitas histórias que ficam agora marcadas aí. Eu tava vendo várias fotos dela, jovem e tudo mais. Gente, que atriz. Meu Deus do céu. Olha, Lolita, minha amiga linda, viu? A Hebe tá lá esperando ela, né? Exatamente. Falaram isso, né? O filho da Hebe falou, inclusive, né? Tá esperando ela. Que a mãe dele tá esperando. E pra finalizarmos, você já ouviu falar da Dama de Vermelho? Dama de Vermelho? Quem? A expressão não é a Dama de Vermelho. Sim, a Dama sim, aham. Sabe o Marrone? Ai, meu Deus. O que que Marrone... Marrone foi visto com a Dama de Vermelho. Marrone no auge de seus 57 anos. Chegou com a novinha de 18 anos, a Razone. Eles estavam no festival, né? Que é o Caldas Country Festival. Tem diversos famosos fazendo show lá agora. E esse final de semana ele chegou exibindo a moçoe ali e o povo foi ao delírio, o público foi à loucura. Meu Deus, Marrone, seu danadinho. Nossa, 40 anos ali a menos que ele, ele tá razão. Ah, minha amiga, você acha que você tá ali, nunca encontrei o amor da minha vida, talvez não nasceu ainda. Exatamente. Entendeu? Não nasceu ainda, a loucura. Ah, Marrone. Não nasceu ainda. Não nasceu ainda. Não nasceu ainda.